Sexta, 30 de janeiro, a Lucky vai ferver! Babado Novo comanda a última edição da Lucky Folia VIP! E mais, Júnior Berger e DJ Léo! Vendas, calor, produções e café do mar! Babado Novo na Lucky Folia VIP! É sexta, dia 30 de janeiro! Patrocínio Kaiser Radler! Apoio Grafica São João! Celebração Eventos! Edge de Comunicação e Marketing! Divino Empório e Criativa Comunicação Visual!